Não quero troféu Nem primeiro lugar No final do período basta eu passar Recebi uns trotes, comi no bandejão Mas não deixarei de estudar Pros planos da graduação Cada dia que tem Netflix Meu CR grita não Nessa luta o meu CR pode até tocar o chão Mas não me entrego Não dormir é a minha reação O diploma da graduação está por vir E o estágio será que vou conseguir Eu vou chorar na madrugá Quando tiver que virar pra estudar O diploma da graduação está bem ali É a glória preparada para mim Vou estudar Eu vou ralar Carregando a minha cruz pra eu passar Aleluia Não quero troféu Nem primeiro lugar No final do período basta eu passar Recebi uns trotes, comi no bandejão Mas não deixarei de estudar Nos planos da graduação Cada dia que tem Netflix O meu CR grita não Nessa luta o meu CR pode até tocar o chão Mas não me entrego Mas não me entrego Não dormir é a minha reação O diploma da graduação está por vir E o estágio será que vou conseguir Eu vou chorar na madrugá Quando tiver que virar pra estudar O diploma da graduação está bem ali É a glória preparada para mim Vou estudar Eu vou ralar Carregando a minha cruz Pra eu passar Vou me formar Vou me formar Pra eu passar Vou me formar Carregando a minha cruz Aleluia Vou me encontrar com os migos Na formatura Tchau 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 Tchau